O que é o Laboratório Tertuliano Soares? Central de Atendimento 3331 2952 Jornalismo, Jornalismo, Princesa do Vale Estudantes do Instituto Municipal Padre Ibiapina em Açú Estão aprendendo desde cedo a cuidar com carinho dos animais de estimação Tem que cuidar dos animais porque ele também tem giras e também tem vida igual a gente E ele é importante A iniciativa é da professora Edilma Lopes a partir de conversas com os pequenos na sala de aula Uma criança comentou sobre a questão dos animais abandonados e surgiu uma curiosidade entre eles E a partir dessa curiosidade eu aproveitei então para entrar nesse assunto que hoje poucas Muitas pessoas dão atenção Temos muitos animais que sofrem na rua, eles são maltratados, eles não tem o que comer, eles catam lixo porque não tem o que comer E aí vendo essa questão resolvemos trabalhar animais abandonados Nesta quinta-feira dia 19 de julho aconteceu uma ação na escola com foco na lei municipal Seiscentos e vinte e um barra dois mil e dezoito conhecida como lei totó que prevê multa e prisão de quem maltrata ou abandona animais A citada lei foi proposta pelo vereador Estélio Márcio de Saleitão Aprovada pelo Legislativo Assuense e sancionada pelo prefeito Gustavo Soares A gente está difundindo a lei 621 falando para essas crianças que a partir do momento que elas souberem que alguém maltratou animal na cidade de Assu Essa pessoa pode ser denunciada e punida com uma multa que vai de 1 a 360 salários mínimos Através da lei 621 de 2018 que é a lei totó, a lei que pune maltratos no município Maus tratos hoje é crime, nos nossos tempos antigos os animais eram ignorados Os animais não tinham quem falasse por eles, porque os animais justamente não tem voz, eles não tem como pedir ajuda E hoje a SOS tem esse papel na sociedade, não só a SOS, como existem outras ONGs aqui em Assu, existem as aptas, existem as mãos solidárias A iniciativa que busca formar cidadãos conscientes e com um olhar mais humano para os animais já apresenta resultados positivos Quando você crescer quer ser o que? Veterinária Por que? Para eu cuidar dos bichinhos Esse é o nosso papel, é tão importante a gente ajudar um animal porque é um ser vivo Do jeito que nós temos nossos direitos, os animais também tem seus direitos e o maior deles é direito à vida Quando você vê um gatinho ou um cãozinho na rua, o que é que você sente? Eu, tipo, fico imaginando o que ele sofre, porque quando a gente se machuca a gente tem uma necessidade de ir no hospital Poder ir a algum lugar para se, tipo, passar um curativo Agora se o animal se machucar ele vai estar lá É triste, porque ele fica aguentando a dor ali e não é para qualquer um não